Estamos no Pacaembu É, depois da derrota de quarta-feira, a torcida tá meio desanimada, sem vontade de vir Mas hoje é a reestreia do Dios Lugano Sem Michel Bastos, com a estreia do Lugano Nath, hoje com o Rio Claro, tem que ganhar, né? Com certeza, o São Paulo, depois de dois resultados muito ruins, volta ao Pacaembu pelo Campeonato Paulista Pra tentar se reerguer aí no Campeonato e conseguir uma boa sequência de vitórias Como você falou, a torcida tá meio complicada aí, né? O pessoal não veio, o jogo que vai passar na TV Então, você pode ver aí, né? Vamos juntar uns 10 mil torcedores aí no Pacaembu É, por aí, hoje a gente acredita que vai ter cerca de uns 10 mil torcedores aqui no Pacaembu Vamos ver o que aconteceu em São Paulo e Rio Claro Vamos lá Vamos lá Fala pessoal da Arquibancada Tricolor Hoje eu tô aqui com o Ricardo O que você acha que muda no ambiente do São Paulo com a reestreia do Ídolo Lugano? Olha, eu acho que agora a zaga vai ficar mais firme, né? Vai, acho que espero que ele entre no lugar loucão, que tá jogando muito mal E aí vai dar mais confiança pro time, que ele já jogou no São Paulo antes Aí já é mais conhecido pela torcida, acho que vai dar mais confiança pro time jogar Ricardo, você tem um palpite pro jogo de hoje? Acho que tem que ser pelo menos 4x0 pro São Paulo Opa, vamos ver, né? Vamos São Paulo Fala pessoal da Arquibancada Tricolor Eu tô aqui com o João e com o Fernando Hoje o Michel Bastos não joga Ele não foi nem relacionado Aconteceu muita coisa Brigas Vocês acham que o culpado é só ele? Não, eu acho que só ele não Mas eu acho que ele é um dos responsáveis pelo São Paulo não tá com toda a garra que deveria ter Eu não sei se ele é o culpado, mas eu acho que ele é um dos responsáveis pelo mau momento do São Paulo E se o elenco tá rachado, eu digo pra você que ele tá do lado errado E aí, Fernando? Ah, eu também acho, eu acho que o Michel Bastos e o Ganso, que é o que vem se discutindo aí Que eles estariam dividindo o elenco contra o Lugano, o Denis e o Kardec Se eles estão contra o Lugano, não dá pra ficar do lado deles, né? E o palpite pro jogo de hoje? Ah, eu acho que a gente vai ganhar, porque o time é meio fraco Só conheço o Alex Silva, só isso porque passou pelo São Paulo Então, eu acho que a gente deve ganhar mais pela camisa do que por qualquer outra coisa Ah, eu acho que o São Paulo ganha, assim Nem vai ser uma goleada Eu acho que vai ser um jogo, assim, tipo, 2x0, 3x1, 2x1, alguma coisa assim Meio tordo, meio bagunçado e tal, mas eu acho que o São Paulo ganha, assim Ganhar é o que importa Ganhar é o que importa, é o que nós esperamos, né? Vamos lá, São Paulo, pelo amor de Jesus! Valeu, arquibancada! O Brasil, mas o mais importante, tá aí, da frente do São Paulo, é hoje que ele é o titular Clean pela manhã, né? O Brasil, tá aí, hein? O Brasil, tá aí, vamos lá Real, vamos lá Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Valeu. 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 Valeu.